Música É isso aí, nesse dia de festa, dia de alegria na cidade de Aramari, 62 anos de emancipação da cidade E eu fiquei sabendo que tem pessoas que estão vivas desde quando fundou a cidade, fiquei muito feliz Agora estou aqui para esse cara, jovem prefeito da cidade, segundo mandato E tem aqui história com a cidade de Aramari Ô Fidel, quando você vê essa alegria das crianças, a juventude, o futuro de Aramari participando desse evento Em comemoração, aniversário da cidade, o que você sente, cara? É muito orgulho, muita satisfação Primeiro, boa tarde a todos vocês, mestre, mais uma vez obrigado pela presença aqui fazendo essa cobertura Uma data muito especial para todos nós Mas essa é a sensação de que o investimento vale a pena Cuidar de gente, cuidar da educação Cuidar dos alunos do Fundamental 2, Fundamental 1 é a educação básica Ele dá retorno à sociedade E esse é um retorno prático, um retorno que a gente consegue visualizar Sem falar de tudo aquilo que move na vida dessas pessoas, no dia a dia A transformação do que a educação é capaz de alcançar Então a gente é uma sensação de dever cumprido Tarefa realizada Muito mais por fazer Não existe uma cidade pronta A cidade ela sempre vai demandar novos serviços Nova atenção Novos cuidados E a manutenção daquilo que permitiu nos chegar até aqui Então para mim é um dia de muita alegria De muita satisfação poder estar na rua, praça pública Confraternizando com a nossa população, com o nosso povo Desfile cívico Comemorando o aniversário de 62 anos da nossa cidade É uma satisfação muito grande Obrigado a vocês da rádio aí Que estão aqui cobrindo Vendo a situação Como está a cidade de Aramari nesse momento Me sinto honrado como vice-prefeito Estar participando desse grande desenvolvimento Para a nossa cidade Vendo o nosso povo tão feliz Celebrando com prazer esse dia de hoje Esses 62 anos de Aramari E eu com quase 20 anos de carreira Que olho para trás e tenho um legado de muito sucesso Muito trabalho pelo nosso povo De Aramari Que tanto merece Que foi um povo que sempre me acolheu Sempre esteve junto comigo Nas horas de mais necessidade que eu precisei O povo de Aramari sempre está do meu lado Então nada mais justo do que a gente estar hoje aqui Nesse dia, nessa data Na sensação do dever cumprido E agradecendo aos fundadores do município Como o prefeito José Deral de Batista Falecido Mas que fundou o nosso município E hoje quero homenagear também Graças a Deus que está vivo ainda O vereador fundador Jário Primo Então estendo também essa homenagem para ele Que Deus dê vida e saúde a ele E a todo o povo de Aramari E um abraço Aramari foi desmembrada de Alagoinhas E a nossa filha A gente chama de irmã Mas é a nossa filha Uma cidade que tem o seu desenvolvimento Atrelada à região de Alagoinhas Então, portanto A cooperação mútua Nós trabalhamos juntos E eu torço muito pelo desenvolvimento Da cidade de Aramari Que tem um povo O povo que se confunde muito Com o povo Alagoense Para finalizar A importância de Aramari E estar próximo Alagoinhas E uma filha de Alagoinhas É que Alagoinhas Querendo ou não A gente sempre fala Alagoinhas é uma cidade acolhedora Cidade das oportunidades E aqui de Aramari Muitas pessoas trabalham Em Alagoinhas Tira o ponto de cada dia De Alagoinhas A cidade se confunde Em tanto Que está sendo construída Pelo nosso governo do estado Uma solicitação Da deputada Ludmila E nossa Há uma ciclovia Ligando uma cidade a outra São tão próximas Que eu que sou corredor Mestre Gosto de vir correndo De Alagoinhas Até Aramari E agora Por ciclovia Vai ficar melhor ainda Vai ser um grande vetor Turístico E de crescimento Aqui em Aramari Tem uma grande represa Que desde criança Eu caminho cor Tomei muito banho Nessa represa aqui Aramari E portanto A cidade nossa Irmã Com certeza Quero parabenizar Aramari Essa cidade vizinha Fui muito bem votada Cidade próxima Com a irmãs E temos que estar aqui sim Prestigiando Junto da nossa população E amanhã Convidar todos Que amanhã Será o nosso 7 de setembro Desfile Da nossa querida cidade De Alagoinhas Você como educadora Para finalizar Como você viu A participação Nesses eventos Da criançada Das escolas municipais Estaduais Todo mundo animado E aqui foi um desfile maravilhoso Eu fico muito feliz Quando eu estava chegando aqui Tinha uma criança Que já tinha desfilado E aí a mãe chegou Que ela queria tirar uma foto E aí disse assim Ah eu fico tão feliz De apresentar Porque eu passo Às vezes O ano todo Na ansiedade Da apresentação Então nós precisamos Estimular Incentivar Essas crianças Porque a educação É a base De todas as coisas E criança É um ser Que a gente não consegue Nem explicar É algo belo É um anjinho E assim elas ficam Muito felizes E eu estou vindo aqui Acompanhando Desfile de perto Eu fico muito emocionada Bom dia É sempre emocionante É o meu sétimo desfile Em frente à secretaria Mas a cada ano Dá aquele frio na barriga Porque a gente traz O que a gente faz Nas escolas Não é um desfile aleatório É um projeto Que acontece na escola E a gente culmina aqui Então a cada ano A gente traz uma temática Importante para discutir Então esse ano A gente trouxe a paz Educação em paz Uma ação coletiva Então a gente precisa De família A gente precisa Da comunidade E assim A escola É uma base A educação É uma base Muito importante Para a gente implantar Os valores A paz O amor O respeito E hoje a gente Trouxe essa temática Em comemoração Ao aniversário De nossa querida cidade Que a cada ano Vem crescendo Que a cada ano Vem se tornando Cada vez mais protagonista E na educação Não foi diferente Temos trazido Temos tornado A educação Cada vez mais de qualidade Juntamente com A iniciativa Juntamente com a parceria Juntamente com O reconhecimento Que o prefeito tem Do que é educação Da importância da educação Então a gente Sempre de mão dada Então hoje realmente Muito emocionante Ver a inclusão acontecendo Ver as fanfarras As comunidades Dentro do desfile Não apenas os alunos Os pais A comunidade Então assim É um dia muito alegre É um dia muito emotivo É um dia festivo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.